Olá, tudo bem? Bem, a gente tem comentado sobre missão e o que Deus quis que nós fizéssemos quando nós recebemos a salvação dele não somente de algo, mas para algo, com um propósito e nós estamos entendendo que não se trata somente de um conteúdo essa missão, essa pregação do Evangelho mas nós somos esses instrumentos vivos de Deus cartas de Cristo para outros nós seremos a Bíblia que muitos lerão pela primeira e talvez única vez e como nós podemos praticar ou viver a missão? sabe, em muitos contextos uma pequena ilustração que eu vou passar para vocês hoje está lá no segundo livro de Reis, capítulo 5 e os primeiros versos, diz o seguinte Naamã, comandante do exército do rei da Síria era muito respeitado e honrado pelo seu senhor pois por meio dele o senhor dera a vitória à Síria mas esse grande guerreiro ficou leproso ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado o cativo a uma menina que passou a servir a mulher de Naamã um dia ela disse a sua senhora se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria ele o curaria da lepra não dá tempo de explicar toda a história que aconteceu mas brevemente era um comandante muito condecorado de um exército pagão e essa menina que foi trazida do povo de Israel do povo de Deus estava em terras estrangeiras e ela sabia onde ele poderia obter o alívio e a cura e ela mesmo com o símbolo que ela estava sujeita ela se interpôs e ofereceu uma ajuda e depois a história transcorre onde esse comandante ele é curado pela instrução do profeta Eliseu bom, mas o ponto é o seguinte a gente não sabe nós não temos registros de quem é essa era a menina de qual o nome dela como que foi o desenrolar da história a gente não sabe de muita coisa mas de uma coisa a gente sabe que ela foi um instrumento nos bastidores quando a gente pensa em missão muitas vezes a gente pensa em atos grandiosos vou fazer um voluntariado lá no exterior eu vou fazer um treinamento vou me capacitar eu vou ter um projeto sendo executado mas muitas vezes ou na verdade a maioria das vezes Deus nos chama a cumprir a missão o dia a dia o nosso cotidiano mais ainda importante ao nosso redor eu só vou realmente fazer diferença lá fora quando na verdade eu comecei a fazer diferença aqui perto de mim essa menina ela foi um instrumento quem é lembrado talvez seja o profeta Eliseu mas foi ela que começou a fazer tudo e foi um instrumento nas mãos de Deus Deus te deu essa oportunidade de você com pequenos atos nos bastidores já fazer a diferença que Deus te abençoe nesse cumprimento mais sublime da missão que Ele nos confiou e aí que Deus te abençoe